Música Muito bem pessoal do canal Carlos Lacerda no Youtube, tudo bem meus amigos? Como é que estamos? É, chegou a semana decisiva, a semana do grande confronto internacional em Flamengo pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar aqui no nosso canal hoje, o substituto de Vitor Cuesta. Quem será? Rodinei, pagar ou não pagar a multa? E a arbitragem já definida para o confronto? Antes disso, o pedido do Lacerda. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Estamos passando aí de 41 mil inscritos no nosso canal. Nossa meta agora é chegar aos 50 mil. Então se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe o link nos grupos e ative o sininho. E não esqueça, a melhor pizza do Rio Grande do Sul é na Everyday Pizza. Imagina só te esperar o jogo do Inter e Flamengo comendo aquela pizza de frango catupiry, aquela pizza de milho, aquela pizza de camarão, 4 queijos, alho e óleo. Meu Deus! Everyday Pizza 4066-09-09. E a 1xBet, o site de aposta mais importante do Rio Grande do Sul, chegou para ficar. E chegou para fazer você feliz, você do nosso canal. A 1xBet tem promoções super especiais para você. Você vai lá, 1xBet, entra agora. Agora, 1xBet, faz o cadastro, coloca o código Lacerda. Você colocando o código Lacerda, você ganha o dobro da aposta. Ou seja, botei 50, fico com 100 para apostar. E se você perder tudo, você ganha um crédito de 10 reais. É só na 1xBet. E nessa semana tem Champions League, UEFA Champions, ou seja, muito futebol para você apostar. Na 1xBet tem um grande jogo no dia 16 de fevereiro, entre PSG, o PSG jogando contra o Barcelona. Tá bom? 1xBet, código Lacerda, você pode apostar nos games, nos jogos pessoais também. Pessoal, o Internacional voltou a Porto Alegre ainda na noite do domingo para o confronto, para começar a preparação para o confronto contra o Flamengo no próximo domingo, 4 da tarde, no Maracanã. O técnico Abel vai começar a esboçar a equipe nesta terça-feira, quando o Inter volta aos trabalhos. Vitor Cuesta está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Flamengo. Para a vaga de Vitor Cuesta, o técnico Abel tem algumas opções. O Inter, o técnico... Grande, colorados passando aqui. O técnico Abel tem algumas opções. A primeira delas, improvisar. Por exemplo, bota o Rodrigo Dourado ali, lindoso no meio campo, que eu não acho que seria uma rouba. O técnico Abel pode escolher, por exemplo, a utilização do Zé Gabriel, que já vinha jogando por ali. Foi expulso contra o esporte, não vai ser julgado a tempo de ficar fora. Ou se não, aí eu acho a melhor opção, colocar o zagueiro Pedro Henrique. Jovem campeão da Copa São Paulo com a equipe do Internacional, com passagens pela seleção de base, eu acho que ficaria de bom tamanho colocar este menino ali. Um outro ponto trabalhado no Beira Rio, pagar ou não a multa do Rodinei no valor de um bilhão de reais. Eu vou dizer para vocês, o Inter vai pagar, e eu vou te dizer mais, eu também pagaria. Tu já vai ter uma zaga com muitos jovens, com o Lucas Ribeiro e o Pedro Henrique, por exemplo, e tu botar mais uma no Heitor, fica bem desconfigurado o sistema de defensivo do Inter. Então eu acho que vale o investimento de um milhão de reais que o Inter está por fazer. Ou se não fizeram por um milhão, que negociam em Flamengo para pagar 700 mil, enfim. O importante é ter a presença do Rodinei neste jogo. Até porque o Rodinei já conhece também a equipe do Flamengo. Então, o Lacerda, eu pagaria a multa de um milhão. Até porque se o Inter é campeão e é 30 milhões, quer o quê? Tirou o prejuízo. Pessoal, o Internacional conheceu a arbitragem do jogo deste domingo que vai vir, né? Será de Rafael Claus de São Paulo, o árbitro mesmo do Grenal da Arena, por exemplo, com todos os problemas que teve, teve um gol mal validado para o Grêmio, mas a direção do Inter achou que é um árbitro legal. É um árbitro seguro e experiente para um jogo que assim perde. Então o Inter gostou da indicação de Rafael Claus de São Paulo para apetar Inter e Flamengo no próximo domingo, 4 da tarde. Lembrando que o Inter pode sair campeão no domingo. Se o Inter vencer o Flamengo, já é matematicamente o campeão brasileiro. Caso não consiga vencer, o Inter estuda as outras possibilidades. O Internacional pode, empatando ou até mesmo perdendo, ser campeão brasileiro. Nos próximos vídeos que a gente fizer aqui para o nosso canal, eu vou trazer as hipóteses, vou trazer as possibilidades. Tá bom? Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui no nosso canal. Valeu pelo vídeo. Bom dia, contato, boa noite, dependendo do horário que você está nos vendo. E amanhã voltamos com mais informações do Inter aqui no Carlos Lacerba.